Sefe Estado Francisco Guterçluolo acompanha-se a esposa com a equipe Palácio Presidencial. Quinta-semana, a presidência Matibianian, e a colmeira dele, onde presta a última homenagem com a saudosa capitão Fragata, Zom Francisco de Fátima, alias Bucatuir, e a Isin Maté. É o número um da nação de Hateten, conhece Matibian, e a gente vai ter uma disciplina, no dedique-se a Antomag, Barai Timor-Leste, e a vida militar. Sefe Estado nepromete estar o setaumata na família Matibianian, de bem saudoso, Husik Hela. Há muito com a família, boa torna ainda, de bem, a gente vai ter o setaumata. Claro que pronto, nem se protege na fata, nem se protege na fata. É mais que paciência, nem nunca regula, nem nunca contra, nem comandante. Se a Tupela, se a conhecemos, nunca está, há o serviço, não é o clipe. E a Ailara, tanto, mas a Vila Lara, eu conheço aqui. Saudoso Bucatuir, Morixe Loro, Sanulo, Fulano, Outubro, Tinangrim, Iratusia, Nenor, Assensia, e Aloihuno, Posto Administrativo, Ossu, Município, Viqueque. Saudoso, Hakotoice, Hospital Nacional Guido Valadares, e a Tukulima Madrugada, Tamba Moras, Complicação, Matebian, Oan José Aman Antônio da Costa, no Inang Clementina da Costa. Quadro importante componente naval, Liseira, nem, remata, nem, peregrinação, Morixe, Rodeu, Husik Hela, Oan Lenghat, no Neacaben, Prisca, dos Reis Araújo, Corte Real. Tuirazenda, e a Lorong, Rondre, Sintolo, Fulang, nem, saudoso, nem, isimmate, Seloriba, Ihenemores, Fatim, Município, Viqueque, Rodeu, Hela, O Ceremonia Cultural, no Sehalot, Ihaloro, Rondre, Sinhat, Ihezardin, Duzeros, Demetinaru. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N.